Oi Minas, tudo bem? Então essa daqui é a Gabi, pra quem não conhece Ela é a Gabi do blog da Gabizinha A gente vai deixar o canal dela aqui embaixo E a gente vai gravar um desafio chamado Smoothie Challenge Smoothie Challenge Como é que fala em inglês? Não sei como é que funciona A gente escreveu 6 papéis com coisas boas Com comidas gostosas E 6 com comidas que não são tão gostosas Pra fazer smoothie Então a gente vai sortear aqui A gente vai ter que fazer o smoothie e vai ter que tomar o smoothie Sim, sim, é Meu Deus Se eu repetir mesmo na casa não estaria caindo fora Vamos fazer o vídeo então Muito obrigada pro cachorro que tá latindo lá atrás Bora lá O que pode acabar indo pro nosso milkshake A gente colocou de bolo Mescal, leite condensado Mel, chantilly Banana e leite Foram todos? Acho que sim E de ruim a gente colocou a azeitona Yakult Molho de tomate Mostar Maionese E Mojo de juros Eu não sei se vai ficar bom Porém Vamos lá Então a gente vai sortear A Gabi é convidada Então Você vai A Gabi é convidada Então Ela vai ser a mesa Vai lá São 6 coisas que ela vai escolher Pode Vai ser barana Yakult Yakult Demais Que grande do mel Ah Eu estou Só quero ir ver mel Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Let's go Apaga Eu vou pegar tudo de bom Fala sério Que mais? Que mais? Que mais? Não estou Maionese Que nojo Eu estou mais doida Do cheers Esse era O teu O quiche do ramado Que delicia E para o próximo Ai meu Deus Consegui Azeitona Ai Que delicia Minha vez Deixa eu mexer Leite com Mexe pra lá Queijo ralho Que nojo Que nojo Vai ter que tomar tudo despatido Delícia Banana Banana é bom Gente, ficou uma delícia Isso é grande Mel Mel, gostoso Eu tô ficando bem média Mexe, balaio Mexe só Peguei pra isso Não parecem isso Maionese Eu tô parecendo Tá meio parecido esse negócio Pois é Estava falando Meu, nós ficou muito parecida Tem que mexer aqui Então, o que eu espero fazer? E daí a gente vai colocar leite Porque não tem nada assim Ah, eu não tenho Vai dar Então a gente vai gravar E vai tomar Bora lá, pessoal Então a gente vai fazer o smoothie da Gabi Que delícia A gente vai pôr leite então Porque tem que colocar leite Coloca leite por último Será? Sim, beleza Então tá Vamos lá O que você tem que colocar? Maionese Maionese Bem pouquinho Uma colher Meia colher Uma colher não cheia É muito bom Não é muito Vai cair O que mais? Yakult Azeitona Ai, que delícia, amiga Vai ficar tão bom esse negócio Mas é que não tá bom Claro que tá bom Nossa, esse negócio é muito droga Nescau Nescau Nescau, pode colocar Ai, que delícia Tem um amor Queijo Só um pouquinho Espera, deixa eu colocar um leite Não, queijo e leite Então vamos lá Vai ficar bom Que isso foi Parece um nescauzinho Então agora vamos fazer o meu A gente vai fazer o meu Amiga, fala O que a gente precisa Leite descomensado Vou pôr depois Porque ele se não gruda no fundo Queijo Não adianta Tem que colocar o pared Banana Ah, que delícia Ah, banana Tá bom Banana Mezcau Mezcau O meu não tá tão bom Eu acho que ficou Maionese Queijo Não vai por mel Isso que não tem lugar Não vai por açúcar, né Ah, não Ah, tá O meu vai tem mel 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 não tem mais Acabou O nosso mel Já sei Pega aquele mel Maionese Ai, que delícia Ah Não, eu tirei do teu Fiz assim o teu Ah, meu Juro Juro Nescau Mescau 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 Cor de leite Quando eu saque A gente falou Agora é a minha vez Eu juro Olha a banana Não tá aparecendo Delícia Então A gente colocou Chutili E por cima Pra ficar mais gostoso Tem maionese Tem maionese O meu vai com cheirinho Gostoso Tá com medo Tá aparecendo Vai O queijo não bateu Deixa eu ver Tá com cheiro Eu só não gosto de Ah, tem asentona Os queijo não bateu Vocês conseguem enxergar Mas o queijo não bateu Muito bem O meu bateu tudo Mas tá assim Amaro Ó Ui Ai, que doido Não precisa tomar tudo Não 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 precisa Tá batando Não bateu também Muito ruim Então pra terminar esse vídeo Como recompensa A gente vai comer um pouquinho Se vocês gostaram da palhação Não esqueça de clicar em gostei Porque depois a gente vai pagar esse vídeo A gente merece Ter tomado esse negócio assim Como? Tomar vitamina com maionese O que? Azeitona, gente Olha, é muito bem apetite Não é verdade Quando a Gabi vem aqui Eu posso fazer essas coisas que vem Eu acho que ela vai gostar bastante Então se vocês gostaram Cliquem em gostei O canal da Gabi vai estar aqui embaixo Pra vocês entrarem E vai ter mais vídeos Então fiquem ligadinhos Que o próximo vídeo É muito engraçado Todos têm engraçado Todos têm engraçado Então um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau Agora eu vou pegar uma rede de conversa Tchau, galera Tchau Tchau Tchau